É a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que mostrava e se lancar de um novo e completo Uma história que vai revelar a verdade sem imaginar o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Eu me perdo a saudade que morda e vai na pena e pelo fim Agora nosso quadro, cantando na igreja Não vai ser mendoa, só existe a minha campanha Mais dois botão do dado, me afach a boiadeira Nossa venda no ar E aí? Só a felicidade a caber Vai ser amor mesmo nascer na vida inteira E aí? Vai ser amor mesmo nascer na vida inteira Show! Só a verdade que toma, que toma conta de mim Irã me dá remorso, remorso Vai ser amor mesmo nascer na vida inteira Agora nosso quadro casado na igreja E aí? E aí? Só a felicidade a caber Mais dois tocam no caro E a filha boiadeira Nossa venda no ar Só a felicidade a caber Vai ser amor mesmo nascer na vida inteira Vai ser amor mesmo nascer na vida inteira Show! Alta! Pessoal do Facebook A gente teve uma queda de energia aí Mas já voltamos, hein? Já reestabelecemos aí Os protinóticos polipotóticos Alta! Vamos levar mais um aí, Xeréi? Adriana! Aquele beijão pra você, Adriana Direto do Facebook aí Obrigado pelo carinho Chama! Xeréi, vamos levar cheia de mania Chama! E aí, Xeréi, vai, vai! Testando, um, dois, um, dois Testando, testando Chama! Tá bom, tá bom T 120,4, um, dois, dois, um, dois, 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 um, dois, dois, três É isso mesmo, testando E aí, Xeréi, e aí, o證 inceí anou Mas se prepara até o treino pra você, um, três, três, dois, três, dois, dois, três, dois, três Dois, três, dois, três E aí, o trino pra você, o trino pra você, ele é só um, dois, dois, três, três, três Ford Som, som, estando, estando Um e dois, um e dois Agora vai lá Quero ver todo mundo dançando aqui comigo, Xerém Vamos lá, vamos embora, gente Vamos, somos Xerém, nosso quadril Vem se produzir, aqui é a mão Chega, vamos, vamos, vamos Chega de mania, com a pincosa Sabem que é gostosa Com esse cerveja faz o que perde Não me dá no meu coração Não quer Mais dá um beijo pra segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir por cinema Mas você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta E não me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E não me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí é Chega de mania, que a gente tem que te brincar E aí é Chega de mania E aí é Chega de mania, toda aleg маг Sabe o que é? E aí? Com licença eu dei Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer A vida é Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Estou na sua casa pelo E por cinema você não gosta Meu Deus e eu sei dessa porta Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Essa barra que é gostar de você A vida é gostar de você A vida é gostar de você A vida é gostar de você Vai, Luca! Eita, aquele abraço para a galera do Facebook aí. Chama! Alô, Fernanda! Aquele abraço para o Fernando Vitor. Desculpa o pessoal que é quadrilha, então. Então vamos andar quadrilha aqui agora, hein, Xerê? É o seguinte, eu quero ver todo mundo aqui dançando na quadrilha aqui, hein. Ei, Léo, pega aí e filma o pessoal dançando na quadrilha aí. Tem que ficar para trás, tem que ficar para trás das caras. Tem que ficar de frente aí na microfoninha, entendeu? Eu não deixei lá e que eu gostaria lá. Vamos andar na quadrilha agora. Tá bom, Léo. Tô me aperfeiçoando agora. Léo, pega. Boa. Pega o seno aqui, Léo, para filmar. Vamos lá. E aí, Léo? E aí? Ela espera o ano inteiro, pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o pogueirão. É o porra com o pagode, é no céu, no rabo, então. Carolina foi no chão, Carolina vai no chão, Carolina. Carolina vai no chão, Carolina. Show! E aí? Ela espera o ano inteiro, pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o pogueirão. É o porra com o pagode, é no céu, no jantão. É o porra com o pagode, é no jantão, Carolina foi no chão. Ela espera o ano inteiro, pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o pogueirão. É o porra com o pagode, é no rabo, então. Quando o porra subiu, Carolina foi no chão, Carolina. Vai no chão, Carolina. Ah, 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 Carolina. Vai no chão, Carolina. Ah, 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 Carolina. E aí? Taca, rapaziada, tá bonito, hein, Léo? Ah, 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 Carolina. Vai no chão, Carolina. Ah, ah, ah. Show! Galera do Facebook, aquele abraço. Adriana! Aquele abraço, Adriana! Vocês estão gostando dessa quaneira aqui, pessoal? Eu quero ver todo mundo dar um grito aí, quem tá gostando. Eita! Então tome mais quadrilha. Tchau! 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 E aí Só cuidado com a mão Olha a cobra Já subiu Olha o que? Vamos! Ei, no qual fomoron é? Qual fomoron é? Qual fomoron? Qual fomoron? Esta caquera! Saca tu mano O melhor junião da região Olha a cobra Já subiu Chama! Olha aí Vamos lá galera! Não é de um lado um cavaleiro no outro! Vamos! Olha o trechinho! Vamos, vamos, vamos! 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 A placa tá viva! Estira! Vamos! Chegar! Vamos preparar porque eu estou na ação, faz e vale! Vamos! What now? Let's 지금! Let's kind Hey sorry! As fãs de roda... As fãs de roda! Safina! Anexuga com o pedraba! Anexida! Anexuga, vamos pular! Agora e bora Minha festa é do Manoel e vai se caixar Quem vai gostar Dama de um malo e traga bem no outro Vamos lá Dama de um malo e traga bem no outro Vamos, 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 vamos Vamos aqui, Al Vem aqui, vamos lá, pega o seu padre Vai pra lá, pega o seu padre Aqui, vamos Chegou o trezinho pra finalizar a sua família Vem, vamos Vai para o trem, vai chegar Minha festa de rubis agora Chegou Vamos de trem Vai para o trem O trem tá chegando E aí Chegou o trezinho pra finalizar a sua família Vamos, vamos, vamos Olha o treino Vai lá fumar Cada um pro seu padre Vamos, vamos Vamos para o grande padre final Chegou o seu padre Grande padre Agora Do seu padre Essa é como fizer, hein Opa, que essa boca ali Sai, Marajéu, vai Chum Vamos, vamos, vamos Vamos, vai para o seu padre finalizar a sua família Vamos, seu grande chão Lá do lado Vamos Vamos, vamos, vai para o seu padre finalizar a sua família Vamos, vamos Vamos, vamos E quem gostou da quadrinha de Marajéu Vamos, sua E viva Marajéu E viva Marajéu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Se inscreva. 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 Seu amor, deixa daí, deixa daí, seu amor O que que há? Você ganhou, foi ganhou, vai azar por lá Deixa dói, seu amor Deixa daí, deixa daí, seu amor O que que há? Você ganhou, foi ganhou, vai azar por lá Deixa daí, deixa daí, seu amor Vou pegar da sua amada Seu amor, assim pedindo o pai temem Ela bebia não veja não queches Delgado, amizade, disse Tantando, amizade Tem de vão, vimoon, você pode sair Pai atrás, aliás, inauguraria Deixa daí, seu amor Deixa daí, seu amor Deixa daí, seu amor O que que há? Você ganha, pãe, ganha, pãe, asas tá no ar Deixa daí, seu pão, deixa daí Deixa daí, seu pão, deixa daí Deixa daí, seu pão, o que é que há? Você ganha, pãe, ganha, pãe, asas tá no ar Tchum! Deixa daí, seu pão, deixa daí Deixa daí, seu pão, deixa daí Deixa daí, seu pão Ó o pessoal do que esse movimento vem, risada, cheio Deixa daí, seu pão, deixa daí Deixa daí, seu pão, deixa daí Vai, Luka! O Xeré gostou quando faz assim, né, Xeré? É, não sei porquê, mas ele gostou dessa vinheta aqui, ó Eita, rapaz, esse Xeré é parqueiro, hein? Gostou da vinheta, Xeré? E essa aqui, Xeré, ó É pra dançar! Tchum! Depois eu vou mandar o Boate Azul aqui pro Coreca Coreca, hein? Vai Boate Azul aqui Depois da pausa Eu vou tocar o bregão aqui, meloso aqui pro Lucas e pro Coreca E a Boate Azul vai 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 pro Coreca At least you said this. At least you said this. This is beautiful. My brother. How are you? Thank you. My brother. Thiago. Adriana, abraço. Chagui, abração. Tamo junto. My brother, manda um alô aí. Mais um brother aí na peça aí do... Aí sim. É nóis, meu brother. Que você não sabe isso. Aí Vira! Aí, Gabi! Chama! Meu brother, manda um alô aí pra esse mundo. Fomos dois, né? A peça foi maravilhosa hoje. Aussão. Aí, caralho. Tá na testa. Próximo, 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 próximo! Chama! Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Próximo, próximo! Música Exclusividade, brício e serviço Música 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 Música